E qual a diferença entre ser útil e ser usado pelas pessoas? Olha, a espiritualidade nunca vai querer que você se humilhe. Nunca vai querer que você seja pisado, seja no terreiro ou seja no ambiente onde você está. Nunca vai querer que você seja maltratado. Nunca vai querer. Nunca vai querer que você faça algo que seja contra os seus princípios morais. Mas nunca vai querer que você faça algo que seja contra os princípios morais. Por que eu estou falando isso? Eu estou frisando bem. Porque às vezes as entidades nos mandam fazer algo e você fala, ah, não quero fazer isso. Mas se ela está mandando, ela está mandando fazer para o seu bem. O que você tem que separar é o quê? Opa, espera aí, isso está dentro dos princípios morais e éticos? Está. Agora eu vou pensar. Por que eu não quero e por que eu devo? Então entenda. Quando um guia, uma entidade ou até mesmo o seu pai de santo, tua mãe de santo pede para você fazer algo ou manda você fazer algo que seja dentro de uma disciplina, dentro de uma hierarquia você tem que entender o quê? Quando você leva uma bronca, quando você leva uma chamada do seu pai, da sua mãe ou de um guia entenda que se eles estão te dando chamada, estão te dando bronca é porque eles ainda acreditam no seu potencial. Eles ainda acreditam que você ainda tem jeito e que você pode melhorar. Tanto como pessoa, como médium e melhorar para a espiritualidade. Agora, quando a bronca é para te pisar, para te maltratar, para te humilhar, aí é diferente. Aí você está sendo um modo expiatório. Agora entenda que quando uma entidade te dá uma bronca visando a hierarquia, visando a disciplina ou manda você fazer algo dentro dos princípios morais e éticos, mesmo que você seja contra, ela está visando o seu melhor. E se ela está visando o seu melhor, cara, eu preciso aprender a ser útil para mim. Eu tenho que ter em mente que não é tudo o que eu quero também. Ah, mas eu tenho o livre-arbítrio, pai Paulo, eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio. Deus me deu o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer as escolhas. E as escolhas são dadas e colocadas na sua mesa. E muitas vezes as entidades te entregam de bandeja e você fala não. Você fala não, talvez por ego, talvez por vaidade, ou talvez por... sei lá o quê. você fala não. Esse é um outro erro de um médium. Quando ele ouve o não, o mundo acaba para ele. O mundo acaba. Às vezes, ele quietinho no canto dele, lá no terreiro, ele é muito mais útil do que se ele tivesse incorporado, dando passe, os guias dando passe, porque ele está ali útil, ele está ali pensando, vibrando o pensamento. Agora, se ele está lá no cantinho, no terreiro, blasfemando, xingando, falando o que eu estou fazendo aqui, ela melhor nem estar. Ser útil para você, visando a espiritualidade, é que ela se preocupa com você. Ela sempre vai querer o seu melhor, sempre vai querer o seu bem. E se ela sempre vai querer o seu bem, coloca isso. Está dentro dos princípios morais e éticos. Se está dentro dos princípios morais e éticos, perfeito. Aí você começa a ver. Ah, eu não quero, não gostei. Por que você não gostou? É o seu ego? A sua vaidade? Por quê? Nós temos que entender isso. Então, entendam isso. Vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia contar uma história. Anos atrás, eu estava com problema de cólica renal. De cólica renal. E quem sabe o que é cólica renal é a dor do parto que fala. Olha, é uma dor terrível, realmente. É uma dor terrível. E tinha agir à tarde na minha mãe. Era um sábado. Eu saí para trabalhar no sábado de manhã. Eu não consegui trabalhar. Voltei para casa. Voltei para casa, minto. Foram me buscar no meio do caminho com o carro e me levaram direto para o hospital. Quando eu cheguei em casa, eram mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde. Já tinha feito ultrassom, tomado remédio na veia. Eu todo dolorido. A pedra já estava no canal. Era só expelir. Então, já tinha saído do rim. Era só expelir. Tinha que acompanhar para ver se ia expelir mesmo. Eu estava à tarde em casa. A minha mãe veio me ver aqui. Bom, filho, fique em casa descansando. Tinha muitas pessoas hoje que queriam conversar com o seu flecha certeira. Mas eu vou falar que você estava doente. Eu falei, não, mãe. Não, falei, não, mãe. Tá, mãe. Eu vou descansar, sim. Eu vou descansar. Eu não vou, não. Quando a minha mãe saiu, eu comecei a pensar. Ali veio nitidamente na minha cabeça. Você está em condições. A dor já passou. Não está mais dolorido. E você não sabe se essas pessoas que vão ao terreiro hoje que estão passando por um problema pior que o seu. Você está em condições. Coloquei aquilo na minha cabeça. Pô, mas eu estou todo dolorido. Eu pensando comigo, mas eu estou todo dolorido aqui. Mas na hora veio a resposta também. E a sua mãe? Com toda a idade que ela tem. E os outros médios que estão lá? Você sabe os problemas e as dores que eles estão sentindo. Eu posso falar da sua dor agora. Você está doendo, mas é suportável. Você consegue. Começou a me dar um peso na consciência, uma dor na consciência. Levantei, preparei meu banho, fui tomar meu banho. Quando eu cheguei lá no terreiro de branco lá, minha mãe, o que você está fazendo aqui? Falei, não, mãe. Eu vim porque eu vim. Vamos embora. Vamos embora, minha mãe. Vamos tocar a gira. Ela tocou a gira. Eu incorporei. Mesmo sentindo dor ainda, eu consegui incorporar. Sei que seu flecha certeira atendeu as pessoas que iam lá, que foram lá procurar ele, que queriam conversar com ele. Sei que elas saíram felizes. E quando eu cheguei na minha casa, verdade seja dita, ainda estava dolorido. Mas não chegava nem aos pés da dor de quando eu fui. O que eu quero dizer com isso? Eu levei uma chamada de atenção da espiritualidade. Eu estava com dor, mas a dor era suportável. Eu já tinha ido, tinha tomado soro, já tinha dormido. Eu estava bem, eu estava dolorido, mas estava bem. Então, por que não ir? Porque eu não sei a real necessidade das pessoas que estavam lá. Então, nesse momento, meu pai me ensinou que eu tinha que ser útil como instrumento para a espiritualidade. Eu tinha que ser útil para que eu pudesse deixar fluir sobre mim a espiritualidade e que os guias pudessem atender a quem eles queriam. E aí E aí